Abertura 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 Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da abertura Quem quer ser um peixe, pare de alguém vivo agora e mergulhar Fazer barulho, já vou pra te cantar Passar a noite pra mim, convite um peixe Para enfrentar de parais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa aventura Tem que sentir numa noite para ouvirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre, é pro beijo Liberar seu peixe Para interligar o aquário, mergulhar Fazer barulho, já vou pra te cantar Passar a noite pra mim, convite um peixe Para enfrentar de parais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Tem que sentir numa noite para sempre Dentro de ritoras Obrigado por assistir.